Fala aí galera do canal Vidas de Gamer na Espanha Mais uma bagunça gamer aqui pra vocês Porque esses vídeos são todos uma bagunça pra minha filha, não é? De novo? Você quer participar do vídeozinho de novo? Você tá comendo bicho aí? Você tá mordendo o rabo do bicho? Coitado do bicho Mas aí galera, olha o que eu tenho aqui ó Que me chegou a esses dias Mais uma caçada gamer aí Do site Ela já tá falando aí, que chato Mais uma caça Tira o bicho da boca Você tá comendo bicho? Ué, tá babando Eu não quero isso não, não quero a sua baba não Sai, tira isso daqui Não quero Então galera Mais uma caçada gamer aí pra vocês E olha Eu confesso que Não prometi o que cumprir Eu falei que ia parar de comprar essas coisas Mas Não dá galera Aparece as oportunidades E tá aí ó Parece que não aguenta É, parece que não aguenta Papai não aguenta e acaba comprando Não é? E eu que eu aguento também É E aí Acabo comprando E aí Vocês devem estar curiosos pra saber né O que que tem aqui dentro dessa caixa E ó Você também tá curiosa né Porque o papai não abriu O papai mostrou pra você alguma coisa Não Papai abriu a caixa Eu não posso sentir nada Então vamos lá Abre a caixa aí Para as pessoas Isso Abre aí Tem que abrir por aí Au Meu Deus do céu Abre aqui agora Desse lado aqui ó Papai pera aí Que o papai vai tirar aqui um pouquinho Para você abrir Ela quer abrir Então vai Tenta aí Pra ninguém abrir Pra ninguém abrir Só a gente Meu amor E aqui agora já tá complicado Não é? Vamos lá galera Caçada gamer aí ó Caçada gamer Pera aí O que que tem que tirar aqui ó Senão ele não abre É Eles mudaram aqui Eles não mandam mais com os durex Eles mandam com esse Com essa fita aqui Que tem um Tipo um Uma linha Pra não romper Sei lá Já abriu aí? Pera aí Não Desse lado não Tem que ser desse lado aqui Que é pela parte de cima Vamos lá aí galera Olha aí Meu Deus Pera Pera Não precisa tirar mais Não vai você né Brincar com papel Olha aí galera Criança não tem gente né Mas Vem cá ó Não mexe na câmera Maria Vem cá Senta aqui Senta aqui Olha aí galera Vocês Não vão acreditar No que que eu comprei Olha aí galera Vou jogar aqui a caixa fora Olha O que eu comprei Um Playstation 2 Tu se vira aí Já falei ó Você Ó Você Se vira Qual aí Não quero nem saber Um Playstation 2 galera Mas vocês vão falar Pô um Playstation 2 Ai galera Que furacão é minha filha né Olha só galera Eu tive que parar o vídeo Porque A minha filha ontem Sim Eu tô gravando isso no dia seguinte galera A minha filha ontem Simplesmente quebrou o suporte Que segura a minha câmera Eu não sei o que que ela fez Passando com aquele papel Aí na frente Tudo Simplesmente a câmera Caiu do suporte Vocês viram aí Ai meu Deus Cara Minha filha é um furacão Imagina isso 24 horas Cara Em casa Imagina Então galera Eu tive que parar o vídeo né Eu tive que Colar o suporte De novo né Peguei aqui Um pouco de Durepox Colhei o suporte Tive que esperar Pelo menos uma noite Pra ele Secar né Pro Durepox secar E tô aqui de novo Com vocês E lógico Minha filha hoje Olha só que silêncio Minha filha hoje Não tá Ela tá no colégio Tô gravando isso aqui Enquanto ela tá no colégio Porque senão Não dá A gente não vai conseguir Gravar nada Então Vamos voltar aqui pro vídeo Tá Eu acabei que ainda não vi Eu nem abri isso aqui ainda A caixa do Playstation Mas Como vocês viram aí Galera Eu fiz uma caçada De um Outro Playstation 2 Outro cara Eu já nem Cara Eu já não vou falar mais Que eu não vou pegar Mais nenhum Playstation 2 Porque É Cara Eu não sei Vai que me aparece Outro Playstation Aí diferentão Que eu possa conseguir Na caixa Alguma coisa assim Tá E foi isso que eu fiz Galera Eu peguei esse Playstation 2 Aqui simplesmente Porque ele veio Completinho na caixa Olha aí galera Olha a caixa dele Que bonito Muito bonito Lógico Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer uma limpeza Dessa caixa aqui Mas Cara Tá em muito bom estado E por que que eu peguei Que eu peguei esse Playstation Aqui Justamente por Ser o modelo Prata O Slim Prata E por ele estar Pelo menos Pelo visto Pelas fotos Ele estava Completinho Lógico Tá faltando algumas coisas Aqui que eu já vou mostrar Pra vocês Mas isso é fácil De arrumar aqui De boa Entende? Mas Eu Pra não perder a oportunidade Acabei comprando Esse Playstation 2 aqui Prata Que Já o modelo Prata Já é um Não vou dizer que seja Raro Nada disso Mas Não é tanto comum Quanto o modelo Preto E Galera Playstation 2 Tem uns montes Foi um dos Videogames Mais vendidos Aí no mundo Mas Uma coisa que é bastante Difícil de achar Digamos assim É um Playstation 2 Na caixa Como o Playstation 3 Cara Playstation 3 Vendeu bastante Também Só que achar um Playstation 3 Na sua caixa original Também É complicado Entende? Bom galera Então Vamos abrir aí Vamos ver o que tem aqui dentro Lógico Que eu sei o que tem Mas as fotos Não me mostraram muito bem Todos os detalhes Vamos assim Mas Bom De antemão Deixa eu colocar assim Que é mais fácil De antemão O que veio foi Um controle genérico Isso aqui eu já sabia Que ia vir Tá É um controle genérico Deixa eu até dar uma olhada Nele aqui Olha Tá tudo funcionando Tá Ele só tá aqui com Com o analógico aqui Um pouquinho preso Mas nada Que um pouquinho de óleo Não resolva Ou dá uma pequena abertura Aqui nele Pra saber Por que ele tá prendendo aqui Mas É um controle genérico Tá Transparente Eu já sabia Que ia vir Esse controle genérico Tá Não me importa Porque Por incrível que pareça Os controles Pratas Pra esse videogame São relativamente Fáceis de encontrar Não tem nenhuma dificuldade Em encontrar não Tá Então Hum Tá cheirando a novo Caramba Eu acho que Olha Tá aí Olha O controle genérico Olha A caixa veio Em muito bom estado Cara Muito Cara Muito legal Praticamente Veio novo Olha só Vou mostrar aí Pra você O que é isso Que veio junto com ele Ah Cara Tá cheirando a novo Eu acho que Ele não Nunca foi Cara Ele não foi usado Muito não Olha só Vieram todos os manuais Aqui Olha só Já vou mostrar Tudo pra vocês Olha A caixa Tá cheirando a novo Muito bom Muito bom mesmo E olha só Ele veio até Coberto Com um plástico Um plástico Original Que veio com ele Não tem mais nada Dentro Olha aí galera Não sei se vocês Conseguem ver Tá Mas A caixa Perfeita Cheirando a novo Novo mesmo Eu acho que Esse Playstation Tava guardado E Quase não foi Utilizado Quase não foi Utilizado mesmo Muito bom Estou impressionado Pela caixa A caixa também Tá muito boa Vamos colocar aqui Bom Ele veio Pelo que eu vejo Aqui Com o manual Olha isso aqui É difícil de achar Olha só Manual de instruções Cara Grosso O manual Olha só Muito bom Isso aqui Eu nunca vi O manual do Playstation 2 E ele veio Isso aqui Que acho que são Mais manuais E Pelo visto Nunca foi aberto Nunca abriram Isso aqui Porque está Com o plástico Original E O Durex Aqui Cara Está muito bom É o durex Original Que prendia Aqui o plástico Mas Vamos abrir Eu já falei Eu não guardo Nada Para ficar Fechado Então o que Que é isso aqui Aviso Sobre a manipulação Do Playstation 2 E tal Sei lá Que papel é esse Fala Aqui é um papel Falando sobre o Multitap Não sei Por que Que veio junto E Cara Outro manual De instruções Olha só Esse aqui Mais grande Que o outro Ah Porque esse manual Aqui está em inglês Está em outras línguas E esse aqui Está em espanhol Ah Por isso que Vieram dois manuales Olha aí E Veio também Um Free Starter Pack Ah Falando Para jogar Online Tá Muito legal Olha só Galera Isso aqui Eu nunca tinha visto Nunca tinha Visto os manuais Do Playstation 2 Está aí Olha Muito legal Muito legal Todos os manuais Aí Ele veio Obviamente Com o cabo De áudio e vídeo Vídeo Composto E veio Com o conector SCART Não é um SCART RGB Não sei se vocês Podem ver por aí Que ele não tem Toda a pinagem Para um RGB Ele só tem a pinagem Para o cabo Composto Cara Está cheirando a novo O cabo é o original Da Sony Tem o logo aqui Tem o logotipo aqui Da Sony Muito bom E aqui está A fonte De alimentação Tá Cara Está tudo cheirando a novo A fonte original Também da Sony Novinha Novinha Sem um arranhão sequer Nada Absolutamente nada E agora Vamos dar uma olhada Aqui no bichinho Tá Para ele aqui Ele veio Muito bem cuidado Olha só Vem com o seu Plástico original E olha Estou impressionado Cara Cheirando a novo Tá Muito bom Tá lacrado Olha só Vou mostrar aí Para vocês Playstation 2 Slim prata Tá Ele está Sem um arranhado Sequer Olha só A limpeza Disso aqui Vai ser muito superficial Ele está muito bom Muito bom mesmo E aqui tem o lacre de segurança Tá Ele nunca foi aberto Para nada E Está ele aí Pela parte de trás Muito bom Olha Esse modelo aqui É o SCP-H 700004 Tá Muito bom mesmo Estou impressionado Olha aí Ele abre direitinho Tudo certinho Tá Versão Slim E Cara Estou impressionado Agora O que falta aqui Galera Como sempre Vou comprar Os dois Controles Pratas Para ele Para fazer o conjunto Na realidade Ele vem sempre Com um controle Só Mas é possível Que eu compre Dois controles Cabo SCART Um Cartão de memória Essas coisas Um memory card Essas coisas Que eu sempre digo Que compro Para Para os meus Videogames Bom E está aí Galera Hoje Mais calmo Nessa filmagem Olha só Sem nenhum ruído Sem gato Nenhum Sem nada Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Da caçada Eu adorei Muito boa Olha Está novo O Playstation 2 Ah E claro Vocês provavelmente Devem estar Querendo saber Quanto que eu paguei nele Eu sempre falo Desses valores Para vocês terem Pelo menos Uma referência Daqui Da Espanha E eu comprei Isso aqui Na caixa converter Eu não sei Se naquela Se no começo Do vídeo Eu já tinha falado Eu comprei Isso aqui Na caixa converter Apareceu lá Isso aqui Para vender E na mesma hora Eu comprei Tá Eu pensei Duas vezes Em comprar E eu paguei 29 euros Com os gastos De envio Com tudo incluído Tá Tudo Tudo Paguei 29 euros Para esse Playstation 2 Chegar aqui em casa Eu achei Que foi um bom Negócio Um ótimo negócio Sendo que é um Playstation Em prata Com a caixa Com os manuais Isso aqui não estava Não aparecia nas fotos Gostei muito Dos manuais Tá E eu já sabia Que ele ia vir Com um controle genérico Tá Eu vou acabar guardando Esse controle O controle está novinho Novinho Acho que ele nunca foi usado Também E Vamos agora Correr atrás Do controle prata Então provavelmente Futuramente Vai ter algum vídeo Aí Com os controles Pratas Para esse videogame Aqui Mas isso aí Vamos colocar aí No futuro Vocês sabem Que eu não tenho pressa Para essas coisas E esperar pela oportunidade Quando eu tenha A oportunidade De comprar Os controles Pratas Para esse Modeirinho Aqui Num bom preço Como eu sempre digo Nunca pago Ou não tento Pagar caro Por essas coisas Beleza Bom galera Espero que tenham gostado Do vídeo Esse final de vídeo Mais calmo Mais tranquilo Então Quem gostou Dê like aí embaixo Compartilhe com seus amigos No canal Para que eu sempre Possa ter essa vontade De toda vez que eu comprar Essas coisas aqui Postar Vim logo aqui E filmar E postar Isso aqui Para vocês E coloquem Nos comentários Aí embaixo O que vocês estão achando Da participação Da minha filha Do furacão Que é a minha filha Se vocês querem Que ela continue Participando futuramente De alguns vídeos Ela está gostando Ela gosta Cara Quando é bagunça Essas coisas Ela adora Então coloquem Nos comentários Se vocês querem Continuar Que a minha filha Participe dos vídeos Bagunçado assim Ou não Beleza E muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Mais uma vez Até aqui Falou Valeu E até mais galera E até mais galera